Gostaria de parabenizar a população de Gaspar por esses 84 anos e desejar muita prosperidade, uma evolução constante da cidade e da região e agradecer imensamente pelo acolhimento que eu e a nossa equipe tivemos durante esses 7 a 8 anos que já estamos por aqui. Grande abraço a todos e muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto